A Serginho para a cobrança. Levanta o braço, diz que tá na área, Divaldo, se derrubar é pênalti. Tá indo o conflito do Roger. A sobra com o Paulo Emílio, chuta o adversário, corta a Gelson. Não tem ninguém do Vitória. Vai dividir Missinho um pintão. Ele vem atrás com o goleiro, onde tá o Gé? Onde tá o Gé? Em sua intermediária. Vai cutucando com o Missinho na direita. Se o Bahia que saia, voltou. China e Raul de Negos. Pode ser no título. Raul de Negos. 15. Raul de Negos. O empate no China assistiu, Paulinho. Um belíssimo gol. Agora a história do campeonato está definida. Agora o Bahia campeão baiano de 1994. A única falha do meio campo do Vitória. Foi assim, Chico. O jogo parecia definido. A história do campeonato parecia definitivamente escrita. E aí está. O Bahia empata. Empata aos 40 e alguma coisa.